Meus amigos, finalmente Dragon's Dogma 2 lançou um jogo tão aguardado, 12 anos aí desde o primeiro e o seu lançamento infelizmente está sendo muito conturbado, o jogo está passando por review bomb na Steam a maioria das análises é negativa até o momento e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje qual é o motivo por trás dessas review bombs, né? E também é justo o que está acontecendo, o que poderia ter sido feito para evitar? Bom, se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo nesse vídeo Felizmente isso que está acontecendo é real, Dragon's Dogma 2 está passando aí por um review bomb que era totalmente evitável, pessoal e muito disso é por conta da performance do jogo que está deixando a desejar muita gente está tendo problemas de performance muitas pessoas não estão conseguindo jogar o jogo muitos estão sofrendo crash no jogo, está ali jogando e de repente o jogo fecha o que é deplorável a pior coisa que pode acontecer é a pessoa pagar pelo produto e não conseguir jogá-lo, né? ou ser interrompido enquanto está jogando ou jogar com uma performance horrorosa, tá? mas não parou por aí a internet veio abaixo depois de ver essa listinha de DLCs aqui que eles estão oferecendo, ó pessoal e olha o preço de todo esse pacote aqui se você for comprar, né? o jogo já é bem caro o jogo custa aqui R$300, a versão Galaxy R$339 e você tem esse tanto de DLC paga aqui beleza, mas são cosméticos ou isso vai interferir no gameplay? e é aí que está o problema, galera infelizmente não são cosméticos tem coisas nessa lista de microtransações que interferem no seu gameplay interferem na essência do jogo, tá? interferem também no que foi feito de marketing do jogo um dos itens que são mais polêmicos é o Port Crystal porque o Port Crystal, para quem jogou o primeiro jogo, sabe como funciona basicamente é um item bem raro você tem só 5 deles lá no primeiro jogo aqui também eu ainda não zerei, né? não sei quantos tem, mas pelo que eu estou ouvindo por aí parece que são bem poucos também ou é 5 até 10, tá? já vi pessoas relatando que conseguiram pegar 6 mas como não zerei, não sei dizer mas continua sendo um item limitado e raro e você coloca essa opção à venda para facilitar a pessoa o que o Port Crystal faz? se você encontrou um Port Crystal durante a sua exploração você pode posicionar ele em qualquer local do mapa e quando você precisar fazer uma viagem rápida para aquele ponto se você tiver uma Fairy Stone você pode utilizar, tá? e você vai conseguir se teleportar para qualquer local que tenha Port Crystals no jogo o jogo já coloca alguns Port Crystals fixos para te ajudar mas tem esses que você encontra pelo mapa que você pode posicionar aonde você quiser, certo? e a problemática toda é você faz o marketing falando que o seu mundo aberto é 4 vezes maior que o primeiro jogo que vocês não colocaram pontos de viagem rápida não muitos pontos pelo menos, né? que é muito focado na exploração de um ponto até outro de ter uma jornada ali pelo mapa apreciando cada detalhe descobrindo os segredos mas você vai lá e oferece uma opção de venda que vai totalmente contra o seu marketing e contra a essência que você diz que o seu jogo tem para mim não faz o menor sentido isso, pessoal não faz sentido mas não parou só aí, né? no Port Crystal que para mim já é um ponto que não deveria estar à venda, tá? e você tem ali também as Wake Stones elas funcionam basicamente como uma pedra que pode reviver o seu personagem quando você morre em batalha você pode reviver os peões você pode reviver também NPCs que você deixa morrer numa quest e se você acompanhou aqui os vídeos do canal a cobertura que eu fiz do Dragons Dogma 2 tem um vídeo aqui no canal que a gente fala inclusive sobre como o sentimento de perda e também essa sensação de morte tem um impacto aqui em Dragons Dogma 2 e como os próprios produtores defenderam isso, né? de que você tem que aceitar as escolhas que você fez tanto que o jogo é todo baseado nisso você só tem um save se aconteceu algo errado você tem que arcar com as consequências e levar essas consequências para frente então você vender a Wake Stone para você conseguir reviver um NPC por exemplo que morreu é um problema? olha, o Wake Stone você consegue bastante jogando, tá? então muitos vão falar não, não é um problema você consegue dentro do jogo e é bem abundante mais ou menos, pessoal porque tem locais que são muito perigosos você acaba utilizando esses itens e você pode ficar sem, né? e aí pode acontecer uma situação sim de que aconteceu tudo de uma forma que você não esperava e você perdeu ali um NPC você perdeu ali algum personagem no meio do processo igual eu estava jogando e a quest deu toda errada os meus três acompanhantes morreram e só eu fiquei vivo entende? e se eu não tivesse o Wake Stone ali para reviver no momento, né? ou se fosse um NPC importante da história que eu estava tentando ajudar e ele morreu em combate aí eu poderia ir lá comprar uma usando a microtransação, né? e ir contra a proposta dos próprios desenvolvedores que no caso falaram que você tem que arcar com as consequências você tem que arcar com as suas escolhas tipo você está vendendo uma coisa que vai contra o seu próprio marketing contra a sua própria proposta para o jogo tipo, não faz sentido, sabe? eles também vendem ali as Rift Coins eu estou falando em inglês porque esses nomes todos para mim são eu estou mais acostumado com o primeiro jogo ainda não decorei esses nomes aqui na versão em português tá, pessoal? basicamente as Rift Coins te permitem por exemplo se você comprar bastante dessa moeda você consegue contratar peões que estão em um nível muito acima do seu e com isso meio que quebrar o jogo sabe? deixar ali aquele peão destruir porque geralmente o natural do jogo é você contratar peões que estão no mesmo nível que o seu e para isso não cobra nada você vai gastar zero Rift Coins para isso então o jogo é meio que pensado nessa linha agora se você paga por elas você pode contratar peões muito mais fortes e deixar o jogo meio quebrado tipo a Capcom está colocando isso lá também como micro transação só coisas que tem impacto ali dentro do jogo tipo por que não fazer um sistema mais inteligente de micro transações vocês podem ver aqui por exemplo essa micro transação que é de música onde você pode mudar músicas e também alguns efeitos sonoros aqui no segundo jogo colocando efeitos sonoros lá do primeiro jogo algumas músicas do primeiro jogo também tá vendo que ela tem 17 análises positivas por que porque isso aqui os jogadores aprovam pô isso é legal cara isso aqui é uma coisa que eu sou saudosista do primeiro jogo vou comprar aqui a parte porque eu quero ter essa opção dentro do meu jogo mas não interfere em nada na proposta do gameplay no que você falou do seu próprio jogo no que você fez o marketing então por que não fazer ali sei lá algumas opções cosméticas imaginava a quantidade de roupinhas legais que a Capcom podia fazer no Dragon's Dogma 2 por exemplo você incentiva então ela a colocar esse tipo de cosmético olha pessoal se a Capcom colocar ali dentro do jogo várias opções que você pode pegar jogando que são legais muitas opções mesmo eu não vejo problema algum de colocar algumas opções extras para você comprar via microtransação inclusive eu apoio se eu sinto que o jogo foi bem feito que ele tem bastante conteúdo que teve carinho ali cara se você lançar algumas microtransações que são legais que oferecem novas opções que você sente que é um extra mas que o jogo base realmente teve capricho teve carinho tem muitas opções cara eu não vejo problema algum até apoio e compro também esses extras para fazer dessa forma indo totalmente na contramão do que você mesmo fez o marketing do que você defende ser ali o cerne do seu jogo o gene o DNA do seu jogo para mim me deixa preocupado com o futuro porque já pensou lá no Monster Hunter a Capcom lançando um pacote de gemas aqueles itens mais raros dos monstros ou sei lá um pacote de adornos por exemplo coisas do gênero se a gente ficar aceitando esse tipo de coisa essas micro transações que afetam ali a essência do jogo é daqui para ali pessoal para as empresas começarem a fazer coisas piores como teve o caso do Callisto Protocol por exemplo que vendeu o final real do jogo via DLC tipo você zerava o jogo e era um final super genérico falava que ia continuar saca e aí depois venderam final real via DLC tipo muito esquisito quando eu joguei e vi o primeiro final eu cara que isso velho muito estranho e se a gente não critica pessoal a tendência é essa a empresa vai esticando a corda e cada vez mais vai colocando ali coisas que são essenciais do jogo coisas que podem ter impacto em gameplay eu fico muito triste com isso porque eu sou fã da Capcom sou fã das suas franquias eu não quero ver Dragon's Dogma passando por isso cara Dragon's Dogma aí que a gente tinha que estar falando positivamente do jogo de quão incrível esse jogo estamos falando de problemas de performance de pessoas que não conseguem jogar falando aí de microtransações que tem impacto na gameplay né e que vão ali contra o que a própria empresa falou do jogo pessoal então esse vídeo aqui é pra gente discutir sobre isso e obviamente eu acho que as pessoas também tem que falar sobre isso porque né o Monster Hunter Wild está chegando aí galera vocês querem ver esse tipo de coisa acontecendo lá nesse jogo também né ele é o próximo se isso está acontecendo aqui vocês querem que a Capcom continue dando esses passos levando para os outros jogos também então passamos a nossa parte né vamos reclamar vamos marcar a empresa se tiver que dar review negativa dê ali deixe o seu comentário faça a sua parte tá bom o que vocês pensam sobre isso deixa aí nos comentários que eu queria saber e fiquem ligados que eu vou estar trazendo muito conteúdo aí de Dragons Dogma 2 pra vocês tá bom a gente já tem um vídeo aí inicial do jogo pra quem quiser conferir como ele tá tá bem legal esse vídeo e tem a nossa playlist que vai ser alimentada aí também com tudo que a gente está cobrindo do jogo então é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto